Música Michele Mello, minha profissão é médica, também sou emergencista, urgencista, mas também atuo como médico de família de atenção primária. O que mais atraiu foi a possibilidade de poder realmente exercer a profissão no meu país, né? Eu sou brasileira, formada no exterior, e foi uma grande oportunidade de conhecer o básico da atenção no Brasil. Então, realmente foi o que me motivou poder ter esse contato com a medicina básica do Brasil, com a máxima atenção primária mesmo, que eu só tinha esse contato até então com a atenção europeia, que foi onde eu trabalhei antes de tudo. Então, poder estar vinculado ao SUS, poder estar atendendo realmente a população necessitada foi o que mais me motivou. O que eu espero encontrar realmente é uma população acolhedora, né? Que eles saibam que a gente está aqui, principalmente, tanto eles querem os médicos, como a gente quer ajudar os pacientes que necessitam. Música 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 Música